Um ano que não chove sistematicamente, o sul do país não tem água. A redução das reservas de água é crítica e, portanto, há aqui, ao mesmo tempo, a perda da biodiversidade dos solos, da sua produtividade, com o impacto que isto tem no ciclo das atividades agrícolas e da economia destas regiões. E, portanto, as atividades humanas têm aqui um papel muito importante, nomeadamente as que estão ligadas à agricultura, pela forma como utilizam os produtos químicos, como sobreexploram a terra ou usam práticas agrícolas que não são sustentáveis. Mas também temos sofrido no nosso país o flagelo dos incêndios rurais. Aqui têm tido esse flagelo também, na Amazónia, mas a dimensão não é a mesma, mas no nosso caso têm tido um impacto também devastador deste ponto de vista. E a nossa auditoria, preocupada com estas questões, procurou perceber como é que este plano nacional de combate à desertificação tinha sido concebido, estava a ser executado e acompanhado à sua execução, e se, de facto, estava a ter eficácia no combate à desertificação. E as nossas conclusões, eu diria que foram mitigadas. Há aspectos positivos, mas há outros que precisam de ser radicalmente repensados e alterados. Nós concluímos que este programa de ação teve por base um bom diagnóstico dos problemas, definiu objetivos e linhas de atuação adequados, que tratam dos principais riscos de desertificação do nosso país, mas não identificou as ações em concreto que era preciso desenvolver. Não definiu o calendário da sua execução, não afetou os recursos financeiros e humanos necessários à sua realização. E, portanto, a natureza de plano de ação não estava lá, não tinha todos os ingredientes. E esta é a nossa primeira observação. Por outro lado, ainda que eles tivessem este programa alinhado com outras políticas e programas nacionais de conservação da natureza, de gestão das florestas, da preservação da biodiversidade, da gestão da água, não houve o cuidado de operacionalizar esta ligação em alguns aspectos importantes, por exemplo, naquilo que tem a ver com a proteção do solo, nas medidas que deviam ser detalhadas e não foram. No horizonte de execução de algumas dessas medidas, que eram questões prioritárias e não tinham nenhum horizonte temporal de execução. Portanto, quando alguém as fosse realizar, provavelmente eram redundantes, porque já não se podia fazer nada para resolver as situações. também as estruturas de governação foram deficientes, como disse, não havia recursos financeiros e humanos necessários à sua execução. E o acompanhamento e a execução do programa, ainda que tivesse sido concebido com um conjunto de indicadores e uma matriz relevante, ainda que complexa, havia indicadores para fazer o acompanhamento. No entanto, verificámos que a informação recolhida não era feita de forma sistemática, que as avaliações que deviam ter sido feitas não foram de forma sistemática e, portanto, que o acompanhamento e a monitorização atualizada, permanente, não estava a ser feita e, portanto, agravava-se por essa forma também a possibilidade de reduzir os riscos de desertificação e degradação dos solos. E isto é relevante porque um dos objetivos consagrados na Agenda 2030 das Nações Unidas, o Objetivo 15, este programa integra-se numa das linhas, numa das metas desse Objetivo que tem e que Portugal se comprometeu a alcançar até 2030 a neutralidade da degradação do sol. E o que nós observamos é que, com a ineficácia deste plano de ação, não se definiram medidas nacionais concretas para se alcançar esta meta daqui a 10 anos. E, não se fazendo nada rapidamente, o risco de não se atingir este objetivo é muito sério e muito significativo. As nossas recomendações foram, em síntese, para que o programa fosse revisto, com especial ênfase para as questões das ações concretas a desenvolver, para que se dotasse o programa de meios humanos e financeiros, se dotasse de um calendário realista de execução e fosse efetivamente levado à prática e acompanhado de avaliações periódicas. E insistimos muito também na definição de um calendário, de uma estratégia nacional para que este objetivo da neutralidade da degradação do sol até 2030 fosse, de facto, atingido por esse limite. Senhor Presidente, Excelências, meus amigos, peço desculpa de ter alongado no meu tempo. Concluo aqui, esperando que esta minha breve reflexão possa ajudar-nos a discutir este tema do controle ambiental e, sobretudo, penso que é melhor refletirmos sobre qual é o nosso papel enquanto instituições superiores de controlo, qual é o papel dos tribunais de contas, como é que podemos ter impacto e ser relevantes na promoção destas questões e, sobretudo, na promoção de um desenvolvimento sustentável para o nosso planeta. Porque, como dizia o Papa Francisco há pouco tempo, a propósito do sino para a Amazónia que decorre agora, a defesa da Terra não tem outra finalidade que não seja a defesa da vida. E nós só temos este planeta para vivermos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor, juiz, conselheiro, Vitor Caldeira, presidente do Tribunal de Contas de Portugal. Obrigado pela sua brilhante palestra, trazendo as suas experiências do controle ambiental de Portugal e, para nós, é muito importante. Quando lá chegamos, em Lisboa, para participar todos os anos daquele seminário que o nosso colega Sebastião Helvécio organiza, na Universidade de Lisboa, nós já tivemos várias vezes, né, Júlio? E lhe agradecemos pela sua brincadeza de vir até Manaus, aqui na Amazonas, para trazer as suas experiências a todos os nossos colegas conselheiros. O senhor também é conselheiro lá, nominalmente chamado. Mas, está aqui conosco o presidente do Tribunal de Contas da União, o nosso amigo José Múcio Monteiro, filho, neto. José Múcio Monteiro, filho. Filho? É. Tá bom. Não tem neto? Tenho neto. Meu filho é neto. Meu filho é neto. Então, muito obrigado. O senhor fique à vontade. Júlio. Precisamos fazer o chamamento aqui do conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Amazonas e coordenador executivo deste simpósio, para fazer a entrega da lembrança ao nosso ilustre palestrante. Aplausos. Bom, dando sequência, vamos passar a palavra ao nosso presidente do Tribunal de Contas da União, ele tem um compromisso de retorno agora por volta em dia, uma hora e, por essa razão, a sua palestra foi antecipada. E queria agradecer a gentileza de o senhor estar conosco desde ontem, desfrutando desse excelente encontro aqui promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas. Vamos apenas formalizar um currículo simplificado desse homem público que eu conheci, admiro e posso dizer a vocês que cada vez que José Mussi fala, né, Petroski, que já conhecia há tanto tempo, nós aprendemos muito. que é uma pessoa extremamente inteligente e posso afirmar porque eu o conheço. Ele é formado em engenharia civil, como eu, meu colega, pela Escola Politécnica de Pernambuco. Exerceu atividade parlamentar de 80 a 2003 e tendo muitos mandatos, aqui diz sete. Como o sete é o número, né, do mentiroso, eu vou dizer que ele teve muitos mandatos, né. Ele exerceu o cargo de ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Que ano foi isso? 2007 a 2009. Foi deputado federal por muitas vezes, muitos mandatos e foi prefeito do município de Rio Formoso. Talvez, eu não fui prefeito, mas todos que passaram pela função de prefeito dizem que é a função mais gratificante que tem, né. É verdade? Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente de Recife e foi indicado ao Tribunal de Contas da União em 2007, onde atualmente exerce a função de presidente. Então, a palavra toda sua, o senhor pode utilizar. Meu caro doutor José Múcio Monteiro Filho, presidente do Tribunal de Contas da União. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero saudar o conselheiro Marco Peixoto, presidente da Açú, representante da Aticom, nesse encontro. Já cumprimentei Ivan Bonilha, que precisou se retirar por conta de um voo antecipado. Quero cumprimentar o juiz conselheiro Vilto Caldeira, presidente do Tribunal de Contas do Brasil, nosso querido Portugal, doutor Valentino Onia, representante da Afrosai. Quero cumprimentar a presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, doutor Iara Lins, o meu prezado amigo Mário de Mello, vice-presidente, futuro presidente do Tribunal, meu prezado conselheiro e coordenador de projetos ambientais, prezado amigo Júlio Pinheiro. Quero fazer uma homenagem ao ex-deputado Fábio Feldman, um velho e bom companheiro e um dos responsáveis por essa bandeira do meio ambiente no Brasil. Durante muitos anos, Fábio era quase uma voz solitária e insistente em defesa das causas do meio ambiente no Brasil. Quero cumprimentar os meus amigos conselheiros do Tribunal de Contas, que nos acompanham aqui, velhos e bons companheiros. Quero cumprimentar o meu companheiro, ex-presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Euríbede, quero cumprimentar o Maurício Anderleis, secretário-geral do Tribunal de Contas, os meus companheiros da SESECS, minhas senhoras e meus senhores, foi com grande satisfação que recebi o convite para participar desse simpósio, por ser uma oportunidade única para se discutir o desenvolvimento sustentável e a gestão ambiental no Brasil. E como os órgãos de controle externo podem contribuir para o seu aprimoramento. O controle externo das questões ambientais é uma das tarefas mais difíceis a cargo dos Tribunais de Contas, devido à natureza complexa da ação governamental que tem que atuar em diversos setores e que muitas vezes possui objetivos conflitantes de crescimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. A preocupação com o meio ambiente é uma pauta recente e começou a ter destaque apenas quando ficou evidenciado a finitude dos recursos naturais em face das necessidades cada vez maiores da espécie humana. Paul Krutzen, Prêmio Nobel de Química de 1995, difundiu a ideia que o período mais recente da história deve ser conhecido como o Antropoceno, a Era dos Humanos. Esse conceito reconhece a existência de um novo ciclo no qual as atividades humanas começaram a ter um impacto determinante no ciclo da Terra e no funcionamento dos seus ecossistemas. Por outro lado, a percepção da magnitude do problema e de suas implicações aumentou a consciência socioambiental das pessoas, instituições e governo e fez surgir a preocupação com a governança ambiental, construída a partir de uma boa e eficiente gestão dos recursos públicos aplicados no setor. Mundialmente, a discussão dos assuntos relacionados ao meio ambiente e das soluções para a preservação da humanidade começou a tomar impulso a partir da realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em junho de 1992, em Estocolmo. O tema foi desenvolvido posteriormente na agora já famosa Conferência Rio 92, sediada em nosso país e que teve continuidade em 2012 com a Rio+, 20. Todo esse processo culminou com aprovação em 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que ficaram conhecidos como a Agenda 2030. Os ODS, que somam sete objetivos e 169 metas integradas e indivisíveis, foram construídas em torno de debates sobre a paz, o combate à fome e à miséria extrema e em favor de um modelo de crescimento permanente, mas que preserve o planeta. Esses objetivos passaram a compor a agenda de trabalho das entidades fiscalizadoras superiores em todo o mundo. O controle externo nesse processo foi definido em reuniões da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, a INTOSAI, em discussão da Organização das Nações Unidas e, mais localmente, no âmbito das OLACEFs, que congrega as entidades de fiscalização superiores latino-americana e do Caribe. Nesses encontros, ficou acertado que cabe às EFs avaliar a preparação dos governos para a implementação das ODSs, bem como o sistema de monitoramento criado para mesurar sua efetividade. Foi com esse objetivo que, em 2017, coordenamos auditoria sobre os ODSs, que contou com a participação de 11 entidades fiscalizadoras superiores das ODSs. Esse trabalho foi reconhecido pela ONU como uma boa prática de implementação da Agenda 2030 e foi publicado em sua Plataforma de Conhecimento para o Desenvolvimento. Senhores, o Tribunal de Contas da União entende que os desafios colocados pelos ODSs, em particular na sua vertente ambiental, dizem respeito a toda a sociedade e cabe às instituições governamentais criarem as condições para o alcance dos objetivos e metas traçadas por meio de políticas públicas verdadeiramente efetivas. Por isso, há 23 anos atrás, em 1996, demos início, no Tribunal de Contas da União, a implementação do Projeto de Desenvolvimento da Fiscalização Ambiental. Nosso primeiro passo foi definir uma estratégia para abordagem da questão, iniciativa liderada pela auditora Márcia Magalhães. Em seguida, estabelecemos diretrizes para o treinamento dos nossos servidores e positivamos o conhecimento adquirido em manuais de auditoria ambiental. Em 1997, começamos a estabelecer parcerias internacionais que pudessem auxiliar nessa missão. Celebramos um acordo de cooperação com o Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido e com o National Audit Office para desenvolver técnicas de auditoria de natureza operacional na área ambiental. E, a partir de 2000, presidimos pela primeira vez a Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente da Zola CEFES, o CONTEMA, criado em 1998. Finalmente, em 2001, criamos a nossa primeira unidade técnica especializada no TEMA, trajetória consolidada com a nossa atual Secretaria de Controle Externo de Agricultura e Meio Ambiente, a SESECs Agro-Oriental, chefiada pelo Auditor Hugo Freire. Como resultado, nossos técnicos se especializaram no assunto, têm atuado em diferentes frentes, realizando auditorias em questões relevantes, como licençamento ambiental, recursos hídricos, compras sustentáveis, áreas protegidas, mudanças climáticas, resíduos sólidos e nas políticas públicas associadas à ODS. Mais recentemente, no Plano Nacional, lideramos uma auditoria coordenada com a participação de vários tribunais de conta dos Estados, que fazem parte do bioma Amazônia, incluindo o TCE do Amazonas, que hoje nos recebe tão cordialmente. Esse trabalho buscou avaliar a gestão das unidades de conservação, principal estratégia mundial para a proteção da biovisibilidade em ambientes naturais, e que no Brasil responde por mais de 18% do território nacional. Para conseguir concretizar essa tarefa, o Tribunal criou o Indimapa, uma ferramenta georreferenciada que utiliza indicadores e índices, visualizados em mapas que permitem classificar as áreas protegidas em três faixas. Vermelho, amarelo e verde correspondem respectivamente aos níveis de evolução da gestão. A avaliação e monitoramento desses índices é realizado pelos órgãos de controle, pelas entidades gestoras, por organizações não governamentais, por doadores internacionais e pela sociedade, fomentando, dessa maneira, um controle social. Ao todo, 247 unidades federais e estaduais de conservação foram examinadas, o que permitiu constatar, por exemplo, que 94% do desmatamento ocorrido no bioma mausônico, a época que aconteceu fora dessas áreas, e o que demonstra a eficiência dessa política na preservação da floresta. Por outro lado, das unidades estudadas, somente 4% foram classificadas na faixa verde do Indimapa, indicativa de alto grau de implementação e de gestão necessário ao cumprimento de seus objetivos. Essa fiscalização foi, posteriormente, ampliada por meio de outra ação de controle para abranger os demais biomas brasileiros. Os resultados desse trabalho foram apresentados em reuniões da OLACEF e, devido à existência de interesses supranacionais na conservação ambiental, a Comissão Técnica Especial do Meio Ambiente decidiu incorporar à sua agenda a realização de uma auditoria internacional sob o mesmo assunto. Assim, a avaliação das unidades de conservação foi estendida para 12 países da América Latina, totalizando 1.120 áreas protegidas. Atualmente está em curso uma nova auditoria nacional, coordenada com oito tribunais de contas estaduais, com o objetivo de reavaliar as 247 unidades examinadas anteriormente, bem como as que, por ventura, tenham sido criadas nesse período. As auditorias coordenadas são ferramentas usualmente utilizadas pelas entidades de fiscalização superior para avaliar a gestão e induzir o aprimoramento das políticas públicas. Mas, em relação às questões ambientais, elas são simplesmente fundamentais, pois lidamos, nesse caso, com temas transversais e fronteiriços. Acredito firmemente que esse seja o caminho a ser trilhado. O meio ambiente abrange todo aspecto local quanto global. Por isso, os problemas devem ser examinados em uma perspectiva mais ampla, mesmo que seu enfrentamento ocorra, concretamente, por meio de políticas locais, que têm melhores condições de ponderar as dimensões econômicas, social e ambiental das possíveis soluções. Minhas senhoras e meus senhores, foi apenas no século passado que os homens viram pela primeira vez nosso planeta a partir de naves lançadas em órbita. Vista de muito longe, a Terra é uma bola azul mesclada de branco e verde. Apenas dessa perspectiva é que nós somos e notamos como somos pequenos e frágeis, perdidos na imensidão do espaço. Esse pequeno planeta tem sido nossa casa desde o nascimento da nossa espécie. Mas o aumento exponencial de seres humanos e da atividade econômica tem tornado cada vez mais evidente a nossa inabilidade em harmonizar as atividades que desenvolvemos com os ciclos naturais que regem o nosso ambiente. O descasamento entre as demandas da sociedade e a capacidade dos recursos naturais tem ocasionado muitas mudanças em todo o mundo. acabaram se configurando em sérias ameaças à continuidade da nossa existência. Essa nova realidade deve ser reconhecida e gerenciada. Afinal, não existe plano B para a Terra. Os graves efeitos das mudanças que introduzimos no ambiente se tornarão fatais muitos antes que a nossa ciência nos permita nos lançar ao espaço profundo ou conquistar outros planetas. Foi com muita honra que recebi esse convite do Tribunal de Contas do Amazonas. Aqui, mais do que como presidente do Tribunal de Contas, venho como cidadão. Tenho absoluta consciência que somos os maiores predadores da natureza. Tenho absoluta consciência que somos os irracionais quando o tema é este. Temos absoluta consciência que se a natureza sobreviver a esta geração atual, os nossos netos e bisnetos cuidarão dela com mais responsabilidade que nós. Este é um tema que tem feito parte das agendas políticos eleitorais, mas não é um tema que tem feito parte das prestações de conta dos governos que nós assistimos passar pelo país. O bom ambiente, não há um bom ambiente quando se trata de meio ambiente no Brasil. As demandas diplomáticas, as querelas internacionais maculam essa discussão que não pertence a político nenhum, nem a nenhuma facção que deseja assumir o poder no país. Nossos netos nos cobrarão amanhã o mal que fizemos à natureza, usando batizes ideológicas e preocupações políticas, deixando de lado o básico, que é a sobrevivência da espécie. O ar, a natureza, o bom ambiente, não pertence a políticos, a grupos, a facções, a quem tem interesse pelo poder ou quer chegar lá, mas pertence à humanidade, à sociedade, e este é o grande patrimônio deste país. E este grande patrimônio deste país está aqui. Por isso tive muita honra, quando fui convidado por Júlio, pelo Tribunal de Contas, por Mário, para participar deste encontro. Me sinto hoje dando uma parcela de mim, para poder dizer que não fui omisso, que não participei, que não ajudei a discutir este tema longe dos períodos eleitorais, para que amanhã nós possamos ter a consciência que fizemos pelos nossos filhos o que não foi feito por nós. Parabéns aos senhores, me sinto honrado em ser uma parte de tudo isso, de toda essa organização, que vocês mostraram a todos nós o dever e a responsabilidade para com este tema no país. Muito obrigado aos senhores. Muito bem, doutor José Múcio Monteiro Filho, nosso grande presidente do Tribunal de Contas da União. Até eu brinquei com ele, que ele hoje foi curto, sempre é um pouco, a palestra é um pouco mais longa. Não é, Mário? Nós que conhecemos ele, não é? É, é uma aula, não é? É um professor. Então, muito obrigado pela tua presença. Siga em frente, que nós estaremos sempre lhe acompanhando na sua trajetória. E defenda os nossos interesses nos Tribunais de Contas dos Estados. Todos os conselheiros aqui, que vieram aqui lhe assistir. Está bom? Parabéns e felicidades. Convidar o recebentíssimo conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, coordenador científico de projetos ambientais do Tribunal de Contas do Estado, para fazer a entrega da lembrança. Bem, vamos prosseguir, que nós temos o último palestrante da manhã de hoje. Dr. Valentine Bongado Onaya, é isso? Eu... Tchau, querido. Um abraço. Obrigado. Então tá. Que é das Organizações de Controle da África. E a sua palestra tem como tema a África e o Meio Ambiente. O currículo do senhor Valentine Onaya, é pós-graduado em Contabilidade Forense, pela Universidade de Algonquim, no Canadá, Auditor da Corte Suprema de Auditoria de Camarões, é integrante da Organização Africana de Instituições Supremas de Auditoria, onde ocupa a função de conselheiro sênior. Integra o grupo de trabalho AfroSai para fomento de auditorias ambientais. Então, por gentileza, Dr. Onaya, uma palavra. Salva de palmas aí, o nosso palestrante. Uma palavra. Obrigado. Obrigado. Obrigado, station chair. Distinguished officials. Ladies and gentlemen, all protocol respected. On behalf of Tassilo von Drost, our main GIZ financial and technical partner with whom we will be making this presentation. It is a joint presentation. And on my personal behalf, I want to take this opportunity to appreciate Councillor Julio for giving us the invitation to participate in this International Symposium on Environmental Management and Control of Public Accounts. Africa and Brazil you would agree with me have certain commonalities. I want to cite the example of geography and history. This is the beginning of a relationship that I will pray that it continues for the mutual benefit of the two institutions or continents. Our focus today will be on managing Africa's environmental resources in a sustainable manner. What can supreme audit institutions do? The presentation will cover the experiences we gathered at the African level in conducting the joint audit of Lake Chard, the ongoing Congo Basin forest audit, the souring illegal wildlife trade, and what are the responsibilities of supreme audit institutions. Lake Chard provides water and livelihood for over 30 million inhabitants whose principal responsibility is fishing, agriculture and livestock. Unfortunately, the surface area of this lake has been shrinking to the extent that it has lost about 90% of its water resources and, as you will know, it has attendant consequences. The nations that border Lake Chard include the Republic of Niger, the Republic of Chad, the Republic of Nigeria and, of course, the Republic of Cameroon where I come from. Some of the environmental challenges that the lake was facing include extensive and intensive farming, overgrazing, deforestation not for industrial use but for wood or local consumption, encroaching of the protected areas by inhabitants of the river and lake and, of course, water and soil pollution. So, faced with the draining nature of the lake, heads of states of the river and nations undertook a commitment through the Jemina Convention sent it up the Lake Chard Basin Commission to put in place a monitoring organ to foster the growth of this lake. But with the passage of time, the results were not successful. This, therefore, was the moment for the supreme audit institutions of the four nations, Nigeria, Niger, Cameroon and Chad, to intervene and carry out an audit process. What was the preoccupation of the audit? These nations agreed to carry out an audit on what way and how the signature states of the Jemina Convention implement and respect the regional agreements conducted in respect of the Lake Chard and adopted an approach. Which approach did they use? First of all, there was a memorandum of understanding. Through the memorandum of understanding, heads of supreme audit institutions took the commitment and engagement to deploy the staff and financial resources for the effective execution of the audit. they were the presence of mentors and specialists who trained these auditors in the specific field in which they were about auditing. They also adopted a methodology and what was the methodology? They had to go through interviews. Interviews as auditors, you agree with me, are very vital in the audit process. You get to meet with the stakeholders, you get to meet with those who manage the bodies, you get to meet with the officials responsible for every aspect of the audit process. You know their difficulties, you know their challenges and you look at the measures put in place by them to overcome these challenges and you evaluate if they are actually effective. There was also a document, a review of documents. Through the review of documents, auditors are better informed of the entity in which they were going to audit. In this case, the Lake Chart Basic Commission and of course the drying effects of the lake. There were field trips organized and of course which took them to the lake and they met a reverent population and had to seek their own understanding of the difficulties they were encountering. At the end of the audit, there were some findings amongst which are that the rules of ministers and institutions involved in the management of the lake water resources are not clearly defined. Secondly, coordination of activities of the ministries and other institutions and bodies were not very effective. Water resource management policies and strategies developed and adopted were incomplete. Water quantity monitoring and follow-up improvements were non-existent or they were partially functional. dissemination and awareness raising activities of the users and population were not present. And finally, the funding model of the Lake Chart Basin Commission was not sustainable enough because it relies principally on the contributions of member states which at times were not coming in a regular manner. What were some of the recommendations put forward by the auditors? The regional organizations are crucial for a better management of the joint resources of the lake. The efforts are however dependent on the following. National government compliance with jointly agreed strategies. Clear division of rules and responsibilities with stakeholders and actors. Good coordination, efficient funding, monitoring and follow-up of crucial activities. The Lake Chart Basin Commission should update strategic documents which bring together the natural and regional initiatives towards a central objective management. There was also the recommendation requesting the setting up of a basic monitoring program that supports states in the collection of data that was lagging during the process of the audit. It was also recommended that there should be a construction and maintenance of infrastructure for sustainable management of water resources. Coming out with an audit finding is not in itself a finality. How do you communicate the audit report? The audit report of the Lake Chart Basin of the drain up of Lake Chart was presented to the heads of states of the nations involved. Niger, Nigeria, Chart and Cameroon. This is very important because the head of states took the commitment and the resolution that the effects, the attendant effects of the drain up of the lake which could be conflict should be addressed immediately. It was also sent to Parliament. Why was it sent to Parliament? Legal instruments which were supposed to restructure the organization of the Lake Chart Basin Commission had to be addressed by the various Parliament. It was also sent to the Lake Chart Basin Commission for it to know that some of the aspects or decisions it were taking were irrelevant insofar as the management of the water resources were concerned. The media, civil society organizations and NGOs were also informed. At this level, what has been the output? Based on the report that was presented to the heads of states parliament and the various bodies, heads of states of these states presented a report at a conference of parties that took place in Paris known as COP21 and we are proud as auditors of this project, of this audit to inform you in this symposium that never relents your effort. The lake has started regaining its volume. At this moment, I will request that a video projection of the lake be done and thereafter, Mr. Tassilo and draws of GIZ will continue with the ongoing audit of the Congo Basin forest. Thank you for your kind attention. Thank you very much. Thank you very much. So this was the last palestrant of the morning. of the lake. Somewhere in Africa, between Cameroon, Chard, Niger and Nigeria is found Lake Chard. There, 50 years ago, the lake was one of the largest in Africa. In the early 1960s, it covered 25,000 square kilometers. Lake Chard is fed by the rivers of the region and is home to numerous animal and plant species, some of which are unique to that region, such as addux antelopes and cowrie cows. Many migratory animals flock there during part of the year. In addition to being vital for plants and animals, the lake is also important for humans including fishermen, farmers and their families. Over 30 million people depend on the basin's water resources for their livelihood. Lake Chard is the economic anchor point and bread basket in a region highly affected by poverty. Over 50 years ago, an international organization, the Lake Chard Basing Commission, was set up to ensure the sustainable preservation of the lake. Despite its best efforts, 50 years later, the lake has lost over 90% of its size and nowadays hardly covers 2,500 square kilometers. If the waters continue to recede at this pace, it is estimated that in 20 years' time, Lake Chard could disappear. How did this happen? Climate change has led to recurrent large-scale droughts and a general drop in rainfall in the region. But human activity is a major cause. The population around Lake Chard has quadrupled in the last four decades and the pressure on its resources has steadily mounted. Fishing and farming have intensified without control or regulation, which has provoked an accelerated degradation of ecosystems and declining water and soil quality. Intensive fishing overgrazing, overgrazing, deforestation, people encroaching into protected areas and water and soil pollution have disrupted the natural environment of the lake. Ecosystems have been destroyed and many animal and plant species have disappeared, leading to scarcity and a drop in the quality of the basin resources. If Lake Chard disappears, the economic, social, human and security repercussions will be disastrous. A vicious cycle has already set in. Less water means less agriculture, fishing and stock breeding. Hence, less food and compromised food security. But also, less economic activity. Hence, less income and growing poverty in an already largely affected zone. And consequently, the risk of greater tensions in this cross-border zone. Sadly, violence is already a reality in the region. What actions are the authorities of the four bordering countries taking to prevent this? This is what the supreme audit institutions of these countries wanted to verify. The role of supreme audit institutions is to ensure the proper use of public finances and sound management of public institutions. Under the auspices of AfroSci, the African Organization of Supreme Audit Institutions with the support of German Corporation and its good financial governance in Africa program, a major joint environmental audit was launched. The four supreme audit institutions assessed the actions taken by the countries and the Lake Chad Basin Commission to protect and preserve the lake's resources. All ministries and public institutions concerned with basin issues were audited to assess the effectiveness of water use control and monitoring measures, as well as enforcement of existing regulations. The activities of the Lake Chad Basin Commission were also audited to determine whether it effectively discharged its mandate. This joint audit highlighted a number of issues in the four countries. Current strategies are not sufficiently geared towards sustainable management and protection of water resources. The various stakeholders' roles and responsibilities are not clearly defined. Surveillance and monitoring systems are defective. Regulations and the corresponding sanctions are poorly applied. And the Lake Chad Basin Commission does not fully discharge its duties as a cross-border basin authority due to the lack of a clear mandate, inadequate organization and the poor optimization of their resources. In their report, the four supreme audit institutions make recommendations to address these challenges. What is urgently needed is for all basin resource stakeholders to ensure action is taken so that the lake will not disappear. At regional level, the mandate of the Lake Chad Basin Commission should be clarified so that it can carry out its coordination missions. Its strategy and funding system should be rethought to allow for the sustainable management and protection of the basin. At country level, states and all stakeholders should prioritize the issue of the Lake Chad Basin to ensure real and effective stakeholder coordination. Resources need to be mobilized to implement adequate regulatory, control and sensitization tools. At a citizen level, it is important that each person is aware of how their actions affect the lake and take responsibility on a daily basis to do all it takes to preserve basin resources. Each and every citizen is an agent of change and must seek advice from the competent authorities on how to minimize their impact on the environment. Let's act together at each of these levels to reinvigorate the environment and the economy for our well-being. It is only by working together that we can save Lake Chad. and the people to do all it takes to do all it takes to do all it takes Excelências, senhoras, senhores, eu sou Tassilo Vondrostes, sou o colega de Valentim e vou provar falar em português. Espero que vou conseguir, mas vai ser um pouco de portunhol, desculpa. Então, não podíamos vir aqui sem falar da segunda floresta mais grande do mundo. Depois da Amazônia, o segundo pulmão é a floresta da bacia do Congo. Essa floresta se estende por seis países. Camarões, que é o seu país, a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, a República do Congo, a Guiné Equatorial e também o Gabal. Então, são esses seis países juntos, mas são cinco países juntos que vão fazer uma auditoria da floresta da bacia do Congo. E esse projeto ainda não é terminado, mas vamos apresentar algumas das primeiras conclusões, mas também algumas do contexto geral. Porque eu acho que muitas dessas coisas que estamos vendo com a auditoria, a fiscalização da floresta do Congo são também relevantes para a Amazonia ou interessantes para vocês. Então, a floresta tem uma superfície de dois milhões de quilômetros quadrados. Eu acho que é um pouco mais que o estado do Amazonas, mas, obviamente, é menos que a floresta da Amazonia em total. Tem 75 milhões de pessoas que moram na floresta do Congo e a floresta é de relevância global pelo clima e também pela biodiversidade. Então, o animal que você pode ver, um animal emblemático da floresta do Congo é o okapi. O okapi e o bonobô são dois animais amenazados do Congo. O bonobô é um irmão de nós, é um macaco, é um macaco que tem muitas similitudes com o chimpanzé, por exemplo. Isso é mais ou menos algumas estatísticas sobre a biodiversidade da fauna. Então, mais ou menos 400 mamíferos, 300 repteis, pássaros, quase mil espécies e borboletas, que são como 900, 800 espécies na floresta do Congo. Então, também tem uma grande biodiversidade da flora, com mais de 10 mil espécies e muitas espécies, 4 mil, endêmicas também. O ecossistema do Congo é um ecossistema que, por muito tempo, não há sido baixo tanta pressão como o ecossistema aqui da Amazonia. Por muitos anos, o desmatamento foi bastante relativamente, obviamente, mas relativamente mais lento que em outras partes do mundo. Mas, recentemente, aumentando bastante. A perda anual da floresta é estimada a quase um milhão de hectareias anualmente. A maior parte desse desmatamento é devido à agricultura em pequena escala. Então, não é agricultura grande, não é agribusiness, mas é agricultura das pessoas que provam sobreviver. É uma região onde não tem muitas oportunidades econômicas. Então, elas precisam desmatar para cultivar, para sobreviver, porque não tem muitos empregos, não tem muitas oportunidades econômicas. Outra dificuldade é que as pessoas não têm acesso à eletricidade. Então, para cozinhar, eles precisam de madeira, precisam de fazer fogo. Então, isso é outra preocupação bastante grande, é um tema muito atual. Se você for uma cidade como Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo, é uma cidade que não é como Manaus, é mais como São Paulo, tem 14 milhões de pessoas. Então, é gigante. Alrededor de Kinshasa, você vai ver que tem um problema de desmatamento muito, muito grande, porque 80% da população da cidade não tem acesso à eletricidade. Eles precisam de madeira para cozinhar, para ter uma fonte de energia. Então, isso é um problema grande. Também você vai saber que cada pessoa que tem um iPhone precisa de minerais. E esses minerais vêm de onde? Da floresta do Congo. Então, todos nós contribuímos de uma forma ou outra ao desmatamento, porque os minerais são no Congo. E o problema é a falta de regulação, de extração. Então, como a demanda está aumentando, temos um problema também com o desmatamento ligado à extração de minerais do Congo. E o agronegócio também é um problema cada vez maior, sobretudo no Gabau, onde para o óleo de palma tem muitas concessões agora. Então, temos uma diversidade de problemas que fazem com que agora o desmatamento da floresta do Congo aumenta muito. Isso é a razão por que as instituições das entidades fiscalizadoras superiores da região quiseram fazer essa auditoria junta. Já falei que um dos problemas mais grandes é a falta de regulação. Então, tem um corte ilegal de árvores que é muito, muito importante. Algumas das pistas que os auditores têm agora são essas. Tem muitos atores na gestão de uma floresta. Um país como a República Democrática do Congo é muito, muito grande, tem muitas diferentes regiões e tem uma administração pública que não está muito forte, muito resiliente. Então, é muito difícil controlar todo o território e coordenar todos os atores que participam na gestão da floresta. Outro problema é que vemos que muitas vezes as sanções não são aplicadas. Então, legalmente, você tem uma sanção, você não pode fazer muitas das coisas que diariamente se faz na floresta do Congo. As sanções simplesmente não são aplicadas. O monitoramento é muito, muito difícil, porque o país e a região são muito grandes. E também tem áreas onde o governo não tem controle. Tem um conflito na parte oriental do Congo e agora, ainda mais, tem outro problema que surge de ébola agora, que temos em uma parte do Congo oriental. Então, tudo isso dificulta a gestão dos recursos naturais e, por supuesto, a pobreza, que é muito, muito forte, sobretudo nas áreas da República Democrática Congo, da República Centro-Africana, que são dois países que têm muitos conflitos internos, os baixos salários facilitam a corrupção. E tem muitos grupos que têm interesses de aproveitar desse alto nível de corrupção para ter acesso aos minerais, que são muito, muito valiosos, mas também há um outro recurso que é muito importante para a região, que é a vida selvagem. A explotação ilegal da vida selvagem é um grande, grande problema também. Eu vou falar um pouco disso. Então, o começo da vida selvagem são duas coisas, os animais, mas as plantas também, os animais vivos ou mortos. E todos os tipos de animais, como você pode ver, anfíbios, repteis, mamíferos, são animais potencialmente explotados. Alguns fatos sobre essa situação na África. Então, vou falar primeiro do gorila. O gorila fica na lista vermelha da IOCN. Tem só mil gorilas de montanhas na África. São mil em total. Então, se você quer algum dia ver um gorila na vida silvestre, você tem que ir agora. Porque só tem mil. E tem dois países onde você pode fazer isso. É o Ruanda e o Uganda. Um dos problemas é o conflito, a guerra, e as pessoas que precisam de fonte de proteína. Então, uma dessas fontes são os macacos, não só os gorilas, mas também os outros macacos da região. O que se chama Bushmeat, em inglês, na República Democrática do Congo. A estimação é que tem um milhão de toneladas de carne de caça, cada ano. Isso é enorme. E também existe agora um tráfico de pequenos macacos, de monos, que se podem vender ao estrangeiro. E tudo isso não é permitido, obviamente, mas a falta de regulação, a falta de sanção, a falta de monitora, faz que é um problema. E ainda mais grande o problema é que essas receitas são utilizadas muitas vezes para comprar armas. Essas armas fomentam ainda mais a guerra, a situação de guerra. Temos também o caso do rinoceronte preto. Isso é... A estatística é terrível. A população é só 4% do que era antes. 4% da população em 1960. Então, também, se você algum dia quer ver um rinoceronte preto, tem que ir agora. São 5 mil rinocerontes pretos que existem ainda no mundo. Há mais rinocerontes brancos. É uma outra espécie que... Mas o rinoceronte preto é amenazal. E qual é a razão? É o chifre do rinoceronte, não? Tem uma... O chifre do rinoceronte é usado na medicina tradicional, supostamente para curar, para curar muitos problemas e também para ajudar, digamos, a impotência, não? E isso é a crença de algumas pessoas. Mas não há nenhuma evidência científica para corroborar isso. Mas é um problema muito, muito grande. Porque um chifre do rinoceronte, ao final, o destino pode valer até 100 mil dólares. Então, você pode imaginar que em uma região onde as pessoas são pobres, tem um incentivo muito forte de explotar essa possibilidade de recursos. O elefante africano, o animal, pode ser, o mais emblemático da África, agora tem mais ou menos 500 mil elefantes na África. Nos últimos 4 anos, foram matados 100 mil elefantes. Quase o 20% da população total de elefantes. E temos uma grande diferença entre países. Tem um país na África que o modelo é o Costa Rica da África, é o Botsuana. No Botsuana, tem uma população de elefantes muito fortes. Porque é uma forma de desenvolver o turismo. O turismo em Botsuana é um turismo high-end, muito caro, mas um turismo que serve para proteger os animais. E isso funciona bastante bem. Agora, quase 20%, 30% da população mundial de elefantes africanos fica em um só país, que é o Botsuana. Mas em outros países, onde tem corrupção, problemas de... e menos ecoturismo, você tem um grande problema de elefantes que são matados. Bom, não vou dizer a que serve o Marfim. Eu acho que todo mundo aqui conhece que o Marfim, desde 200 anos, é um símbolo de riqueza nas diferentes culturas e ainda agora tem uma demanda muito forte, sobretudo na Ásia. Sim. E o último animal que vou ensinar é o pangolim. O pangolim que é o animal mais traficado que muitas pessoas que não conhecem, mas as escadas do pangolim são da mesma matéria que o rinoceronte, que é o chifre do rinoceronte. Então, por isso, tem um tráfego muito, muito forte. Aqui, temos a cadeia de valor de um pangolim, quanto vale, o caçador recebe 20 dólares, o caçador que é um local, que é uma pessoa pobre da área, e ao final, o pangolim se vende a 350 dólares em um restaurante. E se não compreendemos a cadeia de valor do pangolim, não vamos poder compreender como trabalhar e como melhorar a situação. e enfrentar o problema. Então, você pode ver que há três intermediários, geralmente, na cadeia para passar o produto de um país a outro país. O valor total do comércio ilegal de animais na África é mais grande que o produto interior interno bruto de Uganda. O Uganda são 20 bilhões de dólares, e o comércio ilegal de animais em total é 25 bilhões de dólares. Então, você pode ver que é muito, muito significativo. Não vou continuar, mas temos muitas slides que são um pouco depressivas, mas eu quero terminar sobre uma nota positiva. O turismo verdadeiramente pode ajudar para cambiar a situação. Temos países onde temos uma história positiva, como o Ruanda e o Uganda. Um gorila vivo em Uganda vale um milhão de dólares cada ano para o Estado. Então, é um contribuinte muito grande o gorila no Uganda. e o Ruanda ganhou mais de 400 milhões de dólares com o ecoturismo. Então, isso é uma solução muito forte. Mas não pode funcionar sem um Estado de direito que funciona. Então, isso é um nível fundamental que se precisa trabalhar e fortalecer na África. Então, o que podem fazer as entidades fiscalizadoras africanas? A primeira coisa que podem fazer é fiscalizar a conformidade com convenções internacionais. Depois, fiscalizar também os sistemas de luta ou os mecanismos para enfrentar a corrupção e a lavagem de dinheiro. Fiscalizar programas nacionais de conservação e também fiscalizar diferentes ODS, 14, 15, para saber como é o desempenho dos países sobre essas ODS. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima vez. muito bem, tivemos aí a palestra do doutor Valen Taine Onaya. Thank you very much. Thank you very much. Estamos aí. Passar a palavra ao mestre de Mônia, agradecendo a presença de todos aqui presentes, doutor Caldeira, doutor Caldeira e todos aqueles que já participaram conosco. Seguramente essas palestras foram importantes. queria parabenizar a organização do evento. Só um minutinho aí que o mestre de Mônia vai traçar algumas informações. Muito obrigado. vamos convidar o conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello juntamente com o conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro para fazer a entrega. Pedimos a atenção de todos que não se despeçem já que teremos uma atividade logo a seguir o encerramento desta das duas palestras que acabamos de assistir. Convidando então o conselheiro Mário e o conselheiro Júlio para fazer a entrega aos componentes desta mesa. recebimento pelo corrigidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul Marco Antônio Lopes Peixoto presidente da Açur que neste ato está representando os membros dos tribunais de contas de todo o Brasil. E agora o conselheiro Mário Manuel Coelho Mello vai fazer a entrega ao último palestrante Sr. Valentini Bongado Onia Manager da Organizações de Controle da África também participantes deste simpósio Tassilo Von Droste recebendo das mãos do conselheiro Júlio Pinheiro nosso muito obrigado uma salva de palmas ao nosso último painel desta manhã tarde e como havíamos previsto nós temos aqui ao lado o conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro ele vai fazer o lançamento oficial do aplicativo TCE Eco Cidadão uma ratificação professor Fábio é que vai ficar responsável por esta apresentação boa tarde pessoal eu peço um pouco de atenção vai ser bem rápido eu sei que o pessoal está com pressa mas não vai demorar mais do que cinco minutos na verdade a ideia é apresentar um aplicativo de grande importância na preservação ambiental o objetivo do aplicativo é fazer denúncias de crimes ambientais esse aplicativo ele foi idealizado pelo conselheiro Júlio Pinheiro que teve essa brilhante ideia iluminada ideia nós estávamos assim necessitando de dar um feedback para a situação atual de desmatamento então o conselheiro nos chamou na sala dele deu essa brilhante ideia essa missão num momento de crise aí no país e a gente precisava dessa resposta rápida no prazo de um mês nós temos uma parceria entre a UEA e o TCE então esse aplicativo foi feito na UEA dentro dessa parceria o professor Mesquita coordena com um conjunto de professores nós temos aqui os alunos na verdade até para prestigiar esses alunos brilhantes alunos Isaac Isaac ali e o Vinícius eu não sei bom um tem 19 anos outro tem 20 anos então garotos novos frutos aí do da UEA na área de tecnologia eles trabalham no laboratório de desenvolvimento de sistemas embarcados da UEA mas já nesse evento onde envolve ambiental e a gente está entrando na área de tecnologia tudo que foi discutido é que é um pouco novo para a gente da área de tecnologia mas estamos aí para ter ações efetivas dentro dessa área então a gente vai fazer uma demonstração rápida e vai precisar um pouco do movimento de vocês não vou pedir para vocês ficarem em pé não mas vai precisar do movimento para que vocês possam instalar o aplicativo nessa primeira versão do aplicativo foi feito para Android mas está sendo testada a aplicação para iOS também mas quem tem Android já pode começar eu vou dar a palavra para os alunos para eles fazerem a demonstração do aplicativo então boa tarde meu nome é Isaac eu sou acadêmico de engenharia da Universidade do Estado do Amazonas boa tarde pessoal meu nome é Vinícius também sou estudante da UAS em área elétrica e bom a gente está aqui para apresentar o aplicativo como o professor já introduziu e eu gostaria de solicitar para os senhores se por gentileza vocês pudessem pegar os smartphones de vocês que possuem para a gente fazer aqui a instalação do aplicativo quem quiser se você é usuário de Android o aplicativo já está disponível na Play Store vai ser acessar o seu aplicativo de câmera e escanear o código que está aqui ou no banner aqui na frente também vai surgir um link aí a gente vai dar um tempo para vocês vocês puderem desbloquear o celular e ligarem no modo câmera isso se você é usuário de iPhone o aplicativo ainda não está disponível lembrando que quem for iPhone não vai não vai conseguir instalar porque essa versão tem somente para o Android então para o Android vai ser funcional normalmente os celulares mais modernos de uma geração quando você habilita o modo câmera automaticamente é identificado e direciona para o QR Code automaticamente é identificado aparece um link nesse momento você pode apertar nesse link e iniciar a instalação a gente vai aguardar um pouquinho um minuto para vocês fazerem a instalação direcionarem para o QR Code e verificarem se aparece o endereço do link aí pode dar para o seguir bom então se vocês já conseguiram instalar provavelmente a tela que vocês estão vendo aí é essa tela inicial do aplicativo e esse é o ponto de partida da aplicação o objetivo principal do aplicativo é fornecer um meio fácil de fazer denúncias relacionadas aos crimes ambientais então aqui na tela inicial as duas primeiras opções que a gente tem são as duas opções de denúncia que é a denúncia de maneira anônima e a denúncia de maneira cadastrada o que está aparecendo no vídeo é um exemplo de uma denúncia anônima que você não tem que se identificar aqui a gente vai fazer adicionar a localização da denúncia que a gente quer fazer que é o que está sendo feito ali a gente vai adicionar a localização no mapa a gente pode marcar a localização onde a denúncia onde foi reportado o crime ambiental que a gente está querendo denunciar e ali a gente faz o auto preenchimento do formulário de endereço e aqui embaixo a gente tem as informações da denúncia aqui o tipo de denúncia a gente tem várias opções lixo, água, queimadas ali foi selecionado o tráfico de animais silvestres e você pode dar uma descrição para a denúncia que você está fazendo você pode adicionar uma imagem do local da denúncia que você está fazendo é bem simples é só você tirar foto ou colocar a foto que você já tinha tirado no seu celular e depois disso é só fazer o envio da denúncia como estou demonstrando aí no vídeo a outra funcionalidade que tem no aplicativo seria essa denúncia cadastrada que nada mais nada menos seria uma denúncia identificada para você ter o retorno da sua denúncia então basicamente tem a mesma funcionalidade como a denúncia anônima só que agora ela é identificada e você recebe um e-mail com o retorno da sua denúncia repetindo né você adiciona localização justamente para para os órgãos que estarão que são responsáveis por fiscalizar eles saberão essa localidade que você está denunciando pode ser uma área rural ou uma área urbana tem essa opção e somado a isso você pode selecionar o tipo de denúncia como o nosso colega ali mencionou e tirar foto do local que está sendo denunciado basicamente essa é uma funcionalidade básica de uma denúncia e a informação necessária para para que os órgãos fiscalizadores tomem o devido cabimento para a solução desses crimes o aplicativo também tem essa tela que seria a apresentação sobre 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 informações sobre o aplicativo a informação sobre também é do a gente tem informações sobre o departamento do meio ambiente do TCE também numa das páginas e a outra é a informação sobre o aplicativo mesmo que vocês podem dar uma lida para entender melhor de onde ele surgiu e o objetivo mais claro dele e o aplicativo como um todo é esse obrigado pessoal obrigado pela oportunidade agradeço em nome da universidade a oportunidade de desenvolver esse aplicativo vamos continuar trabalhando para melhorá-lo e desenvolver novas soluções parabéns então vocês todos estão liberados para o intervalo do almoço e o retorno por gentileza às 14 horas para dar sequência no nosso simpósio e o retorno e o retorno e o retorno e o retorno